Os Donos da Bola, oferecimento EcoBear, a cerveja e chope de todos os momentos. Casa dos Construtores, o melhor da nossa casa é você. E Piper Steakhouse, sua churrascaria na Redentor em Rio Preto. Fala galera, boa tarde pra você, ligado nos Donos da Bola. Hoje, quarta-feira, 11 de setembro de 2024. E vamos juntos, até as 13 horas e 35 minutos. Hoje, nos Donos da Bola, nós vamos receber o meio-campista Rodrigo Andrade. Jogador de 36 anos, que nesta temporada esteve no Grêmio Prudente, marcou 3 gols no Paulista da Série A3 e 1 gol na Copa Paulista. Rodrigo Andrade fez 25 jogos com a camisa do time prudentino e conseguiu o acesso pra Série A2. Todo mundo sonhava. Conosco, ele está pra poder resenhar. Tudo bem? Na paz, graças a Deus. Satisfação receber você aqui, aqui nos Donos da Bola. Muito importante a sua participação. E pra gente começar essa resenha, eu queria que você pudesse falar do momento mágico que você viveu aqui em Prudente, conseguindo um acesso da Série A3 pra Série A2, Rodrigo. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço pelo convite. É, realmente foi um ano muito satisfatório estar vestindo a camisa do Game Prudente. Um clube em que eu pude me adaptar rápido, não só eu, mas a minha família. E a gente teve grandes conquistas aqui, com o principal objetivo que foi o acesso na Série A2. E, infelizmente, na sequência não tivemos uma Copa Paulista, mas o mais importante, o objetivo mais importante foi alcançado. E foi um prazer enorme ter participado, ter feito parte desse elenco vitorioso no primeiro semestre. E ter aprendido aqui muitas coisas, ter passado por tudo que o grupo em si passou, que eu particularmente passei. E foi uma experiência que eu vou levar pra sempre na minha carreira. O vice-campeonato, sem dúvida, vai ficar marcado. É que no Brasil, infelizmente, às vezes as pessoas deixam de valorizar o vice-campeonato. Mas quando se trata de divisões de acesso, a torcida fica feliz também com o vice-campeonato. Significa que o trabalho foi... o grande objetivo do trabalho foi atingido, né? E como é que foi essa trajetória pra você do Grêmio Prudente nesse paulistão da Série A3, no qual conseguiu essa vaga pra Série A2, que é muito importante pro cenário de Presidente Prudente? Aliás, tive o prazer de narrar os dois acessos, cara. Você acredita? Acredito. Então, ano passado, quando eu saí do São José, eu tive algumas propostas de ou permanecer ou de ir pra alguns clubes, até mesmo na Série A2, possivelmente uma Série A1. Mas o meu primeiro contato aqui com o Grêmio foi um contato muito bom, me senti muito tranquilo, muito em paz, como eu mencionei isso com a própria diretoria. E acabei que eu vim pra cá. Então, foi uma vinda muito satisfatória pra mim, como eu mencionei. E muito feliz pelo principal objetivo alcançado. E agora, vamos esperar aí e ver o que Deus tá preparando pra mim. Mas, de todo o coração, eu deixo o meu agradecimento aqui ao clube, à diretoria, o meu agradecimento aos torcedores, a todas as pessoas que eu fiz amizade aqui na cidade. E eu tenho certeza que eu sempre vou guardar aqui no meu coração. É, a gente tem imagens, inclusive, que tá na tela agora, você nos seus melhores momentos dentro de campo. Mas tem também algumas fotos que a gente viu nas suas redes sociais. Fotos essas muito importantes, né? Onde você conquistou esse vice-campeonato, onde você foi o pilar, né? Nessa reta final, um dos pilares do time na Série A3. Só que nesse meio do caminho também teve a Copa Paulista, né? Não tem como a gente deixar de falar da Copa Paulista. Todo mundo tinha uma ideia, né? Olha as fotos aí, ó. Rodrigo Andrade com a taça de vice-campeão. Essa daí também é uma imagem muito bonita, né? O Rodrigo que tem uma história muito legal, com acesso à Série A2. Mas tivemos a Copa Paulista, que foi um momento onde o Grêmio Prudente, eu vou dizer que não se encontrou dentro da temporada. Pelo menos no meu modo de entender. Acho que o fato do time ter se desfeito dentro da temporada complicou a situação. Pelo menos eu penso assim. Haja visto que a zaga inteira foi trocada, né? Com exceção do goleiro Luiz ali. O que você pudesse falar desse momento? Quatro empates e quatro derrotas, onde o Grêmio não conseguiu vencer e foi eliminado num time que todo mundo tinha expectativa que lutaria pela vaga no Brasileiro da Série D ou na Copa do Brasil, né? É, realmente. Até eu mesmo criei uma expectativa boa pelo fato dos treinos, de tudo ser de uma qualidade absurda. Tanto dos treinadores que... Do Kleber que chegou, né? Que veio pra Copa Paulista. Do próprio Pita, né? Que tem um trabalho muito bom também. Quando sempre que precisou ele deu conta do recado. Então, de fato, foram as vitórias que não vieram, né? Chegava no jogo, a gente tomava gol que não era de costume. A gente deixava de fazer gol que a gente no treino fazia. Então, tem dia que realmente não é pra ser. Então, eu creio, né? Eu sou um cara de muita fé. Eu creio que tudo já estava escrito. Nada é por acaso. Então, eu tenho certeza que cada um que passou aqui na Copa Paulista pôde aprender. Pôde também ter consciência do que poderia melhorar na carreira. Então, comigo não foi diferente. Eu creio que tem coisas melhores pra vir aí, independente de onde eu esteja. E ontem, nas redes sociais, você anunciou, né? Acho que a gente tem até a imagem aí. A galera vai colocar na tela. Você anunciando a sua saída do Grêmio Prudente. Primeiramente, a gratidão a Deus, né? A minha família que estiveram sempre comigo em todos os momentos. E muito obrigado ao Grêmio Prudente. Foi um prazer ter vestido e honrado essa camisa do início ao fim durante esses dez meses em que vivi momentos marcantes e históricos no clube. Deus abençoe todos que permanecerem e também a todos que chegarem para uma nova etapa do clube em 2025. Então, oficialmente, a partir desse momento, o Rodrigo Andrade não é mais jogador do Grêmio Prudente. Queria que você pudesse falar. Seu contrato ia até outubro. Não vai haver a renovação. Queria que você pudesse falar desse papo que você teve com a diretoria. Foi um papo muito bom. Inclusive, quero deixar meu agradecimento a todos. Ao João Paulo Tardim, ao próprio presidente, ao Paulinho Tomazetti. E todos os envolvidos, não só a diretoria, mas toda a comissão que esteve aqui durante esse ano. Todos os atletas que estiveram comigo esse ano. Foi um prazer enorme ter participado do dia a dia com cada um. A todo o pessoal de comissão técnica, pessoal da cozinha lá, as tias, enfim. É realmente um... Eu vou levar para o meu coração. Cada amizade que eu fiz aqui na cidade, a minha pastora da igreja, a igreja que a gente congregava aqui. Então, tenho certeza que foi um ano muito ganho para mim. Por mais que a Copa Paulista não foi da forma que a gente queria. E, de fato, a gente chegou... Não foi nem num acordo, né? Foi por conta da nova comissão. Então, as pessoas, elas têm uma metodologia diferente. Querem contar com um atleta em um momento. Outros, não naquele momento. E hoje, nesse momento, eu não faço parte do pensamento da nova comissão. Então, eu não levo mágoa nenhuma. Torço muito pelo novo treinador que vai chegar. Até porque conheço o caráter dele. Já tive a oportunidade de trabalhar. E, nesse momento, o Rodrigo não faz parte mais. E está tudo certo. Está tudo certo. Não vou levar nada para o meu coração. Pelo contrário, vou continuar torcendo pelo clube, pela nova comissão, pelo novo treinador. Então, assim que a gente... É assim que eu vou ensinar o meu filho também a ser dessa maneira. Então, tudo que eu errei lá no meu passado, hoje em dia, eu estou transformando em coisas boas, coisas positivas. Que eu tenho certeza que o que a gente planta, a gente sempre vai colher de bem. Então, de todo o meu coração, eu desejo todo sucesso para o Grêmio. E também, como eu falei, a comissão, o novo treinador, os jogadores que chegarem. Então, está tudo certo. Eu, sinceramente, nas minhas prévias, colocava Rodrigo Andrade, na temporada 2025, para ter um elenco robusto, um cara experiente como ele. E quem acompanha o meu trabalho sabe que eu não sou nem um pouco demagogo. O que eu penso, eu falo. Então, falo aqui na sua frente, falo aqui para milhões de pessoas. Acho que a diretoria, ou o Sérgio Guedes, pelo que indica, foi o que aconteceu, não quis o Rodrigo Andrade. E aí, sinceramente, eu lamento, porque era um cara que poderia ajudar muito em 2025. E agora, qual que é o próximo passo de Rodrigo Andrade, aos 36 anos? O que o Rodrigo Andrade está planejando para essa carreira? Está no mercado. A área de cobertura da banda é grande. Tem Votoporanguense, tem Marília, tem Noroeste, tem várias outras equipes aí que você põe o azul, que você pode pintar por ali. É, então, isso aí eu vou deixar com o papai, né? Que é o Deus que eu sirvo. Então, eu tenho certeza que eu vou entregar na mão dele, vou fazer a minha parte, claro. Aqui, querendo ou não, já é uma parte que eu estou fazendo. Mas eu te agradeço a oportunidade aí. Eu tenho certeza que o melhor está por vir. Tomara. Gente, Rodrigo Andrade, obrigado. Satisfação em recebê-lo aqui nos Donos da Bola. E a gente vai para um breve intervalo. E daqui a pouco, nós voltamos com mais informações aqui nos Donos da Bola. Vamos lá. E agora tem substituição nos Donos da Bola. Saiu o Rodrigo Andrade, um craque dentro das quatro linhas, e vem para o campo de jogo do programa Os Donos da Bola, César Franklin. E aí, César, tudo bem com você? Tudo bem, Cid Júnior, é todo o pessoal que está assistindo. Expectativa aí. Difícil, né, Cid? Substituir o Rodrigo Andrade, que é um craque dentro de campo. Mas vamos lá, bater bola sobre o futebol regional. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar agora sobre o Noroeste. É isso mesmo. Como trouxemos ontem aqui nos Donos da Bola, o Noroeste confirmou a permanência de Moisés Egert para a disputa do Paulista da Série A1. Será a sexta participação de Moisés Egert na Elite do Paulistão. Moisés tem cinco acessos na carreira, além de ser bicampeão da Copa Paulista. No Noroeste, desde 26 de janeiro de 2023, o técnico do Noruska comenta a permanência no clube. Tenho certeza que eu estou muito feliz, muito feliz mesmo com essa renovação. faz mais de um ano, ou vamos falar assim, faz um tempo, né, que já estou aqui no Noroeste, acredito que um ano e meio, e essa continuidade é sinônimo de confiança, mútua. E isso é importante. O Noroeste, ele tem como modelo, né, e vejo o Noroeste como uma referência nessa continuidade, né, isso é importante. Acho que é o que deu certo, e eu tenho certeza que é o que dará certo nessa continuidade. Eu acho que estamos prontos para aquilo que está por vir, para o ano de 2025, temos uma comissão técnica sólida, uma diretoria próxima, que confia, isso é importante para o treinador, porque faz com que as minhas convicções, né, elas estejam no trabalho de maneira segura e tranquila, e tenho plena certeza que nós sabemos o tamanho do desafio de 2025, e proporcional a isso será o nosso planejamento, o nosso trabalho, o nosso comprometimento, e com muita fé, com muita resiliência, com muita perseverança, será um ano, mais um ano de 2025 vencedor. Está aí então Moisés Erget, trazendo o que ele pensa dessa permanência no Noroeste, e é importante, né, a manutenção do treinador em qualquer divisão, principalmente quando é um cara vitorioso, saiu da Série A2, foi para a Série A1 com o Noroeste, a gente tem uma boa expectativa aí, com relação ao trabalho que ele pode fazer no Noroeste, né? Com certeza, né, Cid, até porque é um técnico que fez, conquistou o principal objetivo no ano, que é o acesso à Série A1, e é um fruto de trabalho, né, ele trabalhou para isso e merece aí essa sequência na equipe do Noroeste. Ah, e todo mundo pede sequência de trabalho, é muito importante, né, o Rodrigo Andrade estava aqui com a gente, ele que vive o futebol, sabe disso mais do que ninguém. E falando em técnico, o Monte Azul demitiu ontem o técnico Silvinho em meio às quartas de final da Copa Paulista, depois de empatar em 0x0 fora de casa contra o comercial de Ribeirão Preto, Silvinho deixa o clube com aproveitamento, pasme, hein, de 78,7%, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota, tendo a melhor campanha dessa Copa Paulista, né? E segundo as informações, foram divergências de como o time joga. Segundo a gente apurou, esse foi o motivo. Agora está de brincadeira, né? O motivo foi essa divergência de como o time joga. Pô, se o cara está, não, às quartas e final da Copa Paulista, você acha que vai chegar alguém, vai mudar radicalmente um time de um jogo para o outro, César? É, foi difícil essa situação, né, Cid? Até porque é uma divisão de acesso, né? Lembrando que o Monte Azul tem o Emerson Sheik e o pai do Neymar, né, como os mandatários, só que eles têm que entender que o futebol de Série A3, Copa Paulista, é diferente. Então, eu achei bem diferente e bem difícil essa situação do técnico Silvinho. É, foi sem dúvida nenhuma. Gente, lembrando que a Copa Paulista dá vaga na Copa do Brasil no Brasileiro da Série D. Ele tem a melhor campanha, né, Cid? Como que você vai demitir o técnico... Bom, vamos lá, vamos pelo óbvio. Como que você vai demitir o cara que tem a melhor campanha, um baita de um aproveitamento? Não tem explicação. Você pode achar que o time não vai bem, mas dentro das quatro linhas, talvez não jogue um grande futebol, e isso pode acontecer, mas que tem resultado, tem. E o futebol é resultado, né? Acho que o principal objetivo dele foi, terminou a primeira fase em primeiro lugar e nas quartas de finais eliminou também e empatou o jogo de ida e agora tem tudo aí para vencer e se classificar para a semifinal. Não, e seria o óbvio, gente, manter o cara, manter o treinador para que possa chegar e atingir seu objetivo. Agora, quem vai chegar? Quanto tempo vai ter para trabalhar? Pô, a decisão, o segundo jogo das quartas é agora, no final de semana. A gente vai tratar isso, inclusive, essa semana aqui nos Donos da Bola. Mas, enfim, sorte ao Monte Azul, que, para mim, errou nesse quesito. Intervalo e na volta, falamos de Bauru Basquete, seleção brasileira para você. De volta com os Donos da Bola para você na tela da Band. Antes de falarmos do Bauru Basquete, só mandar um abraço aqui ao Gustavo Samuel em Minas Gerais, acompanhando pelo YouTube a galera aqui nos Donos da Bola. O Bauru Basquete vence a Liga Sorocabana e garante vaga nos playoffs do Paulista com domínio do início ao fim, gente. O Dragão emplacou 78 a 68, apesar da classificação, ainda resta uma partida na fase de realinhamento do torneio estadual. Terça-feira, o Dragão volta à quadra contra o Águia do Vale em São José dos Campos e você vai acompanhar tudo aqui nos Donos da Bola. E ontem, ah, meu amigo, ontem o Brasil perdeu fora de casa para o Paraguai por 1x0 com gol de Diego Gomes. Vamos acompanhar aí a tabela do que aconteceu nessa rodada, é verdade? Olha só, meu caro César Flanque. A Colômbia venceu a Argentina por 2x1. O Chile perdeu em casa para a Bolívia por 2x1. Meu Deus! Equador 1, Peru 0. Venezuela 0, Uruguai 0. Paraguai 1, Brasil 0. O Brasil passa vergonha ou não? Passa, né, Cid? Vem passando vergonha e, mais uma vez, perder para o Paraguai foi um resultado que ninguém esperava, uma derrota para o Paraguai. O Brasil vem desempenhando um fraco futebol e o Dorival colocou mais responsabilidade, né? Que ele disse que o Brasil vai chegar na próxima final da Copa do Mundo. Acho que ele coloca uma responsabilidade desnecessária nele e nos seus jogadores, até porque o Brasil não vem desempenhando um bom futebol e ontem foi prova disso, né? Mais uma derrota. Rapidinho a tabela na tela para você para que a gente possa só conferir a classificação do Brasil. Olha só, o Brasil é o quinto colocado, meu Deus do céu, com 10 pontos, atrás de Equador, Uruguai, Colômbia e Argentina. Cezão, satisfação ter você aqui nos donos da bola. Obrigado, viu o que o Dione? Que você possa estar com a gente aí mais vezes. Vai ser sempre um prazer receber você aqui, criança. Muito obrigado e um abraço a todos. Um abraço para todo mundo que esteve ligado aqui nos Donos da Bola. Amanhã tem mais, é claro, você sabe disso, você que acompanhou os Donos da Bola, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e te aguardo aqui, 1h10, com mais informações do esporte para você. Forte abraço e até lá! Até lá! Os Donos da Bola Oferecimento EcoBear A cerveja e chope de todos os momentos Casa dos Construtores O melhor da nossa casa é você E Piper Steakhouse Sua churrascaria na Redentor em Rio Preto E aí E aí Obrigado.